Teste ou... Não, não era nem teste, não. Era peneira, né? Era peneira, mano. Teste é indicação. Alguém te indica, você vai e faz teste no time da tua categoria da tua idade. Peneira, você faz a sua... Você faz a ficha técnica, né? Que é onde você coloca os seus dados. Eles te ligam e falam, ó, tal dia vai ter a peneira da tua idade, você vem pra peneira. Aí a peneira, é você chegar... A peneira, eles dão um horário lá, que tem que estar às duas horas no portão tal. Você chega às duas... Eu cheguei às duas horas no portão tal. Quando eu cheguei às duas horas no portão tal, lá no Canindé, eu quis voltar pra trás porque a fila pra peneira tava dando volta no Canindé. Eu falei, mãe, chegamos às duas, a gente não vai entrar pra fazer a peneira aí nunca. E outra, eu falei pra ela, eu tô sem almoçar, como é que a gente vai fazer peneira aí ainda sem almoçar? Porque eu vou correr no sol. A bichinha abriu a bolsa dela e falou, não, a questão de comida não é o problema não. Eu fiz um pão com mortandela, te trouxe o teu pãozinho com mortandela. Ah, sua mãe é muito foda. Me deu pão com mortandela, comi o pão com mortandela, desenrolou um suco lá. Tomei o suco, pão com mortandela e fui pra fila. Quando abriu o portão, corri pra fila, fila da minha posição gigantesca. Qual que era a sua posição na época? Meia, meia, meia. Eu lembro que as duas filas maiores eram meia e atacante. Então, sempre é. Sempre é, né? Sempre é. Ninguém quer ser zagueiro lateral, volante. Ou goleiro. Aí, quando eu vi essas duas filas, que eram as maiores, e aí minha mãe me deu pão com mortandela. Eu falei, não, então a gente vai ter que fazer essa peneira aí. Aí eu fui pra fila. Quando eu cheguei na fila, a fila da minha posição gigantesca. Aí eu comecei a olhar pras filas menores. Eu falei, mano, vou entrar em alguma dessas filas menores. As filas eram quem eram os primeiros, lateral, esquerdo, direito, entrava pro campo, dividia os times e ia jogando. Então, a fila era por posição. Aí eu comecei a olhar pras filas. A fila menor era goleiro. Aí eu olhei pros três, quatro meninos goleiros lá. Eu falei, mano, os moleques gigantes. Eu tenho até medo de quando eu jogo bola três dentro, três fora. Quando a gente jogava na rua, os caras soltavam a bica. Eu tinha medo de pegar. Pô, foi goleiro, não dá pra mim. Vou na lateral direita, que era a menorzinha. Aí eu falei, putz, lateral direito, mano. Pé invertido. Pézão direito, eu só uso pra subir no busão, só no ônibus. Pra chutar, eu só uso a esquerda, direito não vai dar certo. Fui pra zagueiro. Zagueiro central, posição dos dois zagueiros. Zagueiro pé canhoto com o pé destro. Mano, os moleques gigantes. Tudo fortão. Falei, mano, não vai dar pra mim, não. Volante forte também. Aí eu olhei pra outra, pra posição seguinte, lateral esquerda. Eu falei, mano, lateral esquerdo. A fila tá pequena, eu sou canhoto. Vou na lateral. E fui, pô. Fui entrar sete horas na noite. Pra fazer a peneira. Nossa. Na lateral. Eu fui assim mesmo. Cheguei lá pra jogar. Treinador já, acho que já tava bem cansado, né? Desde meio dia lá. Quando eu entrei pra jogar, deu dez minutos. Ele apitou. Tudo mundo correndo atrás da bola. Porque você não guarda a posição. Você quer fazer gol. Você quer dar uma assistência. Você quer se aparecer. Você quer se aparecer. Então, pra aparecer, você tem que correr atrás da bola. Lembro que nem na bola eu quase toquei. Terminou. Ele juntou a molecada, que éramos os últimos. E falou, ó. De vocês que jogaram aqui, o único que foi aprovado foi você. Aí apontou, apontou assim na minha direção, né? Eu até levantei o braço. Aí ele fez assim, não, não é você não. É o menino aí do lado. Era o menino do meu lado. Apontou qual teu nome. Pegou o nome, idade, pá. Não, você vem daqui dois meses, daqui uma semana, a seletiva vai estar menor. Você vai passar pra próxima fase de avaliação. Os demais, infelizmente não deu certo. Continue estudando, tenta outra coisa ou volta o ano que vem. E você estava nesse bolo? Estava no bolo. Terminou, todo mundo levantou ali. Eu muito desapontado, triste, né? Porque, pô, perdi, na minha cabeça vinha, pô, perdi meu dia de trabalho pra vir aqui, não ser aprovado. Os caras nem me olharam direito. E tô indo em direção da minha mãe pra gente ir pra marginal pegar o ônibus pra ir pro metrô do metrô pra casa. Aí eu tô triste falando com ela e quando eu fui falar pra ela, pô, mãe, tá vendo? Eu falei pra senhora que não era pra gente vir, pô. Eu já tinha falado, o cara nem me viu, eu conversando com ela, eu olho pro lado e ela já não tá mais do meu lado. Aí eu procuro ela, olho pra trás, tá ela e mais duas mães de longe, assim, eu escutei elas questionando o treinador. Pô, poxa, a gente, a gente faltou no nosso trabalho, meu filho até trabalha, pedi dispensa pra chegar aqui e vocês darem dez minutos. Isso não é justo, o senhor foi muito mal no critério de avaliação, não sei o quê, eu escutando isso. E aí ela parou de falar, eu vi, eu, eu, de longe eu vi que ele tava anotando na prancheta dele lá. Aí ela veio na minha direção pra gente ir pro ponto, eu falei, mãe, que a senhora foi falar do treinador? Falei, não, não é justo, poxa, a gente tá aqui desde o meio-dia, abriram o portão, ficamos nessa fila aí, deram dez minutos pra você, não sei o quê, eu fui falar isso pra ele, mas ele anotou o teu nome, ele anotou o teu nome, quarta-feira você vai voltar. Olha, mano. É, foi, mano, quarta-feira você vai voltar e a seletiva vai ser menor, você vai ter mais tempo pra eles te avaliarem e eu vou falar de novo com o seu patrão. Aí eu, foi assim, mano, e aí ela falou de novo com o meu patrão, ele me liberou e eu fui de novo. Lateral esquerdo de novo. Aí eu fui como meia porque já tinha menos garotos, né? Não era aquela quantidade enorme, já era menos, já era mais uma seletiva, então eu consegui fazer avaliação na minha posição e aí a partir daí eu fui voltando todas as quartas-feiras. E aí, pra voltar todas as quartas-feiras, eu não tinha o dinheiro pra voltar todas as quartas-feiras. Eu lembro que nenhuma quarta-feira a minha mãe tirava o dinheiro da mistura, que a mistura era um ovo, às vezes a sardinha. Quando ela tirava na quarta-feira o dia da mistura, ela pedia emprestado na outra, mas eu não deixei de ir em nenhuma das quartas. Ela sempre conseguiu buscar o recurso que não tinha dentro de casa. Então eu costumo dizer que a minha mãe, mesmo sem ela saber, ela foi uma empreendedora dentro de casa. Ela investiu em uma empresa que pra muitos não tinha futuro. Ou pra muitos uma empresa que ninguém tinha a garantia que ia dar certo, nem ela. Mas ela investiu o que ela tinha, o mínimo que ela tinha. E o mínimo era a mistura ao dinheiro emprestado. E quando eu falo dela, eu sempre falo que, mesmo que no processo da nossa caminhada, sempre vai acontecer situações que vão fazer a gente desanimar, retroceder ou fazer o que eu fiz. Enterrar o meu sonho. Mas sempre no meio desse processo vai ter alguém que vai nos incentivar, vai ter alguém que vai nos estimular. Vai ter alguém que vai falar pra você. Tenta de novo. Vai mais uma quarta. E eu sei que eu tô falando isso aqui e vocês chegaram... Hoje vocês têm o podcast de vocês, o potipá de vocês. Quando vocês começaram, eu tenho certeza que... Muita gente não botou fé. O apoio foi poucas pessoas que apoiaram. Sim. Sabe por quê? Porque todo começo, todo começo de um projeto que venha a ser lançado, todo projeto precisa de um investimento. E eu sei que no começo não tinha investimento. Vocês tiveram que se virar nos 30. Pra chegar aqui hoje. Mas vocês chegam aqui hoje estourando, mas ninguém sabe... O corre por trás. O corre por trás. E quando me falaram pra vir aqui falar com vocês, eu tinha certeza que a gente ia falar desse corre por trás. O corre por trás. O corre por trás.